Entra lá aqui, não foi varado? Não, não foi varado Não, não foi varado O Zé, eu não vi e ele aparece Eu tava dando sem caralho Vamos ver se eu pego, ó Ah mano, nem vi aonde? O ZT compra 5 Alps É o meta Peguei bem Peguei um Alps Não, não, tava ali não Vou pegar por cima Olha a desgraçada Fulei sem querer Não velho, fulei sem querer Um Op no meio e um Op no B Um Op no B e um Op no B Mas sim qual por lá? Sai pra cima Mas sim Olha a desgraçada Fulei 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 Sobra o jogo Fulei Fulei